Música Me olhos virão, me ruídos ouvirão O que Deus preparou para nós Um futuro certo, cheio de esperança e paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade é o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim o teu poder Vê o fruto do teu virtuoso trabalho Alegre a te sobre mim Te sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos É tão bom viver teus planos E conhecer a graça Te pertencer a ti Deus fiel É tão bom fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as suas palavras Tuas promessas Tuas promessas pra mim Deus fiel Deus fiel Amém Amém 45 Amém Amém Tchau.